O famoso Trio Ternura fez história na Cidade de Deus. Cabeleira, alicate e marreco. Atrás do Trio Ternura, ia sempre Dadinho e Bené, que era irmão do cabeleiro. Eu nunca tive coragem de seguir o meu irmão. Tio Ternura, tio Ternura. Vai, vai! Bora, cabra aí! Seu coisa cacou, com tuar! Já é, barréco! Porra aí, corra! Vim, bora, corra! Vim, bora! Vim, bora! Vim, bora, vim! Vim, bora! Vim, bora! Não pare pra cortimento, bala, filha da puta! Caminhão, aí, hein? Aí, sai, meu irmão! Vai cuidar de vovô! Olha o cara desse! Olha o dinheiro! Olha o dinheiro! Olha o dinheiro! Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! Olha o dinheiro! Não tem um gata visto que eu vou tirar pra pegar o dinheiro do gás! Caralho! O dinheiro da pouparra! Ah, coxa! Caralho, mané! Polícia, mané! Vambora, mané! Vambora, mané! Vambora, mané! Vambora, mané! Fudeu, mané! Vai lá! Vai lá! O arrow! LLC Cubbed ESCAS Arrimadora! Mení ano! Polícia, passa ele! Naquele tempo eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas eles não passavam de um bando de pé de chinelo.